E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. 136 anos se passaram desde 1888, e o mundo contemplou como assombro grandes eventos que marcaram a história, mas a mensagem que começou a iluminar a terra com a glória de Deus, ainda não cumpriu seu objetivo. Por que ainda estamos aqui? Quando me propôs a deixar Mineápolis, o anjo do Senhor se pôs ao meu lado e disse, não faça isso, Deus tem uma obra para você fazer neste lugar. O povo está repetindo a rebelião de Coréia, Datã e Abirão. Eu coloquei você na posição em que deve estar, a qual não será aceita por aqueles que não estão na luz. Eles não darão ouvidos ao seu testemunho, mas eu serei com você e minha graça e poder a sustentarão. Não é você que eles estão desprezando, mas os mensageiros e a mensagem que envio ao meu povo. Nos anos seguintes a 1888, Aaron White se posicionou firmemente ao lado da verdade enviada por Deus, viajando e pregando ao lado dos mensageiros, buscando auxiliá-los e corrigi-los quando necessário. Aos que não aceitavam, o testemunho era. Quando você rejeita a mensagem trazida por esses homens, você rejeita Cristo, o doador da mensagem. O tempo de prova está exatamente diante de nós, pois o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa os pecados. Este é o princípio da luz do anjo, cuja glória há de encher a terra. Após oito anos de trabalho, Ellen White escreveu. Sofreu a resistência à luz que deve iluminar toda a terra com a sua glória, e pela ação de nossos próprios irmãos tem sido em grande medida conservada afastada do mundo. Houvesse o desígnio de Deus sido cumprido por seu povo em dar ao mundo a mensagem de misericórdia, e Cristo haveria antes disto de ter vindo à terra, e os santos teriam recebido as boas-vindas à cidade de Deus. Talvez tenhamos de permanecer muitos anos mais neste mundo por causa de insubordinação, como aconteceu com os filhos de Israel. Mas por amor de Cristo, seu povo não deve acrescentar pecado a pecado, responsabilizando a Deus pela consequência de seu próprio procedimento errado. A obra, porém, acha-se com atraso de anos. Enquanto os homens dormiram, Satanás marchou furtivamente sobre nós. Não era a vontade de Deus que a vinda de Cristo houvesse sido retardada. É a incredulidade e a mundanidade, a falta de consagração e a contenda entre o professo povo de Deus que nos tem detido neste mundo de pecado e dor por tantos anos. Caro congressista, essa triste realidade não precisa continuar assim. Deus concedeu tudo o que é necessário para a obra ser realizada. A tocha está agora em nossas mãos. Podemos apressar a vinda do Senhor. Deixemos pelo poder do Senhor aquilo que tem nos mantido aqui por tantos anos e que ao olhar para a história passada, aprendamos as lições necessárias para não cairmos no mesmo erro. Podemos agora cumprir a solene missão da Igreja Adventista do sétimo dia e advertir o mundo para o encontro com o Senhor. Então ouvi a voz do Senhor conclamando, Quem enviarei? Quem irá por nós? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL